E aí meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Trazendo mais um vídeo no canal e hoje eu trouxe receitinha caseira que vocês tanto amam. Eu já fiz a receitinha caseira, já tô com o resultado dela aqui e eu vou mostrar passo a passo pra vocês, fazendo a misturinha, a aplicação e depois eu volto falando o que eu achei dessa receitinha caseira. Se você quer saber o que eu usei no meu cabelo pra deixar ele assim mega hidratado, vem comigo pro vídeo! Gente, olha só o estado desse cabelo, como é que estava! Tava precisando já de uma hidratação hiper mega power, porque eu já tinha uma semana sem cuidar do cabelo. Vamos lá a misturinha! Vou usar essa máscara de hidratação leve, o óleo de coco que diminui o frizz e reduz as pontas duplas, entre outros benefícios, a glicerina, que proporciona hidratação e maciez nos fios, só tem um porém, cuidado ao usar a glicerina em dias secos, pois ela pode fazer o efeito reverso no cabelo, já que a glicerina ajuda o cabelo a atrair a umidade do ar. O açúcar, que combate o ressecamento, dá maciez e brilho no cabelo. Vou usar um recipiente pra fazer nossa misturinha, essa vasilhinha foi um restinho de hidratação que ainda tinha, que é a mesma hidratação que eu vou usar pra fazer a misturinha. Peguei a quantidade necessária de hidratação para o meu cabelo. Dosei uma seringa e meia de 10 ml de óleo de coco, que equivale a 2 colheres de sopa. Coloquei 2 tampinhas da própria glicerina. E nesse potinho tinha 2 colheres de açúcar, o açúcar normal mesmo que a gente encontra no mercado. Fiz aquela mistureba e como eu sou a louca da misturinha caseira para o cabelo, eu resolvi também colocar a queratina líquida que repõe a massa capilar nos fios e coloquei a quantidade bem pouquinha mesmo, porque eu já tinha feito uma baita de uma mistura, então eu não sabia qual era o resultado dessa mistura no meu cabelo, então eu resolvi parar por aí. Com o cabelo lavado, eu comecei a aplicação mecha por mecha e enluvando. E aí 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 Se inscreva no canal. Com o cabelo enxaguado e condicionado, eu resolvi passar o óleo de coco antes de finalizar o cabelo. Finalizei com esse creme da Soul Power. Ele é um creme muito bom, apesar dele ter uma textura bem grossa, ele fica bem leve no cabelo e o cheiro dele também é ótimo. E aí 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 Bom, gente E esse foi o resultado dessa receitinha caseira, como eu já tinha falado no início do vídeo. Meu cabelo ficou mega hidratado, gente. Se vocês tivessem aqui, vocês tivessem aqui, eu vou ter uma noção do quanto ele está mega hidratado o cabelo. Essa hidratação caseira repôs a água do meu cabelo, por isso que ele está assim, bastante hidratado. Tá muito emoliente, gente. Eu vou testar essa receitinha sempre, com certeza. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receitinha caseira, gente. E até o próximo vídeo. Um super beijo e tchau. E aí 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 E aí